Música Céus, deixai cair o orvalho, as nuvens façam chover o justo. Abra-se a terra e deixe germinar o Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Irmãos e irmãs, bem-vindos ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Bem-vindo você presente aqui na casa da mãe. Bem-vindo você que acompanha o Aparecida ao vivo neste momento. Rezamos nesta liturgia, liturgia do quarto domingo do tempo do advento, pelas intenções que foram enviadas ao Santuário Nacional e aquelas que aqui foram deixadas pelos devotos da mãe Aparecida. Aniversário de ordenação sacerdotal do padre Antônio Agostinho Frasson, missionário redentorista e também do padre Pedro Jarostal, também missionário redentorista. Parabéns aos aniversariantes deste dia. Que Deus derrame muitas bênçãos e graças sobre a vida de todos. Rezamos também pelo falecido Manuel Santaella Filho, um ano de falecimento. E queremos, é claro, rezar por todas as intenções que trazemos no nosso coração. Estamos a encerrar o tempo do advento. De agora em diante, ficamos na esperança da chegada do Salvador. O anúncio do anjo Gabriel mostra-nos que se completou o tempo de espera e agora é tempo da presença salvífica. Com o sim de Maria e sua atitude de se fazer serva do Senhor, a promessa divina pode se realizar. Celebremos com fervor o mistério de nossa salvação. Nós queremos acolher com carinho a processão de entrada, preside a nossa celebração eucarística, padre Vinícius Ponciano, missionário redentorista. Acolhemos com carinho você que está aqui, os ministros da eucaristia, leitores, Márcia que nos ajuda com o canto e você aí na sua casa, no seu trabalho, que reza conosco através do Aparecido ao Vivo. Com alegria, iniciamos a nossa Santa Missa cantando juntos. Quando virá Senhor o dia em que apareça o Salvador e se efetue a profecia, nasceu do mundo redentor. Por vale, ai, lá do alto os céus, e as nuvens chovam o justo. Aquele dia prometido, antiga fé de nossos pais, dia em que o mal será banido, mudando em que o mal será banido, mudando em que o mal será banido, mudando em que o mal será banido, por vale, ai, lá do alto os céus, e as nuvens chovam o justo. Por vale, ai, lá do alto os céus, e as nuvens chovam o justo. Por vale, ai, lá do alto os céus, e as nuvens chovam o justo. Céus, deixai cair o orvalho, as nuvens chovam o justo. Abra-se a terra e deixe germinar o Salvador. Oremos pedindo a benção para o acendimento dessa quarta vela do tempo do Advento que estamos celebrando. Ó Pai, aproximam-se os dias de nossa redenção, a vinda de Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei a vosso povo a alegria da salvação na certeza de vosso amor redentor. Fazei-nos caminhar com firmeza junto com Maria no caminho de Jesus, com o coração agradecido por tão grande dádiva, por Cristo nosso Senhor. Ajudai-nos, Senhor, a cumprir em nossa vida vossa vontade e vos servir com amor. Amém. Com esse pensamento, vamos iniciar com fé e devoção a Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor Deus vos dê a sua graça e sua bênção no amor e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O pecado presente em nossa vida é sinal concreto de que ainda não fomos transformados pelo novo reino que Jesus veio trazer a toda a humanidade. Por isso, Senhor, perdoai-nos. Aproximemo-nos todos do Deus bondoso e misericordioso e com o coração sincero vamos pedir perdão para os nossos pecados cantando. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, 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 tem de piedade de nós. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Além das intenções já colocadas no início da missa, quero rezar hoje na intenção de Maria Lúcia. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, podem se sentar, vamos ouvir com atenção a palavra de Deus que será proclamada. Palavra que nos chama para sermos servidores. A exemplo de Maria, que ouviu o Senhor e se pôs inteiramente a serviço do Reino. Nada nos é custoso se estamos com Deus. Leitura do Segundo Livro de Samuel Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natan, Vê, eu resido num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natan respondeu ao rei, Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas, nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natan nestes termos. Vai dizer ao meu servo Davi, Assim fala o Senhor, Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste, E exterminei diante de ti todos os teus inimigos, Fazendo o teu nome tão célebre, Como os dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel. Eu o implantarei, De modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, No tempo em que eu estabeleci a juízes sobre o meu povo, Israel. Concedo-te uma vida tranquila, Livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias, E repousares com teus pais, Então, Suscitarei depois de ti, Um filho teu, E confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, E ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino Serão estáveis para sempre diante de mim, E teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, Eu cantarei Eternamente o vosso amor Ó Senhor, Eu cantarei Eternamente o vosso amor De geração em geração Eu cantarei vossa verdade Porque dissestes O amor é garantido para sempre E a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, Ó Senhor, Eu cantarei Eternamente o vosso amor Eu firmei Eu firmei uma aliança com meu servo, Meu eleito, E eu fiz um juramento a Davi, Meu servidor. Para sempre, No teu trono, Firmarei tua linhagem De geração em geração, Garantirei o teu reinado. Ó Senhor, Eu cantarei Eternamente o vosso amor E ele então me invocará Ó Senhor, Vós sois meu Pai, Sois meu Deus, Sois meu rochedo, Onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça E com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Ó Senhor, Eu cantarei Eternamente o vosso amor Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, Glória seja dada Aquele que tem o poder De vos confirmar na fidelidade Ao meu Evangelho E a pregação de Jesus Cristo De acordo com a revelação do mistério Mantido em sigilo Desde sempre. Agora este mistério Foi manifestado e Mediante as escrituras proféticas Conforme a determinação do Deus Eterno Foi levado ao conhecimento De todas as nações Para fazê-las a obediência da fé A ele o único Deus O sábio Por meio de Jesus Cristo A glória Pelos séculos dos séculos Amém Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Palavra do Senhor E em mim venha cumprir-se E em mim venha cumprir-se Tudo quanto me disseste Tudo quanto me disseste Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento A um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras E começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso o menino que vai nascer Será chamado Santo, Filho de Deus Também Isabel, tua parenta Concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês Daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus queridos irmãos e irmãs Devotos da Santíssima Virgem Maria Presentes aqui Nessa noite santa Nesse tempo do advento Nesse santuário dedicado A Nossa Senhora Aparecida A Padroeira do Brasil Quero também acolher você que nos acompanha Reza conosco neste momento Pelo aplicativo Aparecida ao vivo Que bom nós estarmos reunidos Nesse tempo do advento Aqui no santuário de Nossa Senhora Aparecida E em tantos outros lugares Para celebrarmos juntos esta missa Que por meio dela Nós nos preparemos ainda mais Para a solenidade do Natal Que se aproxima Que por meio dela Nós possamos alcançar Todas aquelas graças Tão necessárias Para a nossa santificação Para a nossa conversão E salvação Que por meio desta Eucaristia Todos nós Tenhamos A exemplo de Maria Plena Disponibilidade Para Deus Dizer sim A Deus É colocar-se Totalmente A sua disposição Que o sim de Maria Seja também hoje O meu sim Que o sim de Maria Seja também o seu sim E que nós sejamos Homens e mulheres Disponíveis para Deus Para que ele possa Continuar Realizando na nossa vida A sua obra De salvação Dito isso Recordo alguns momentos Importantes Para nos ajudar ainda mais A aprofundar A nossa fé Durante quatro semanas Nós tivemos a graça De nos encontrarmos em família De nos encontrarmos Como igreja E celebrar esse tempo Da graça de Deus em nós Que é o tempo do advento O tempo do advento Não é igual ao tempo Quaresmal Embora a cor seja roxa Mas o tempo do advento É o tempo do recolhimento É o tempo da reflexão É o tempo da reflexão interior É aquele momento Que o Senhor nos concede Para que cada um de nós Com muita tranquilidade Com muita simplicidade Entre dentro de si Lá no íntimo do seu coração E com muita tranquilidade Com muita confiança em Deus Vai tirando tudo aquilo Que nos impede de viver Disponíveis para Deus Então o tempo do advento É um tempo de limpeza É um tempo em que cada um Traz para si A responsabilidade De tornar-se A própria gruta A própria manjedoura Em Belém Pequena Simples Mas capaz De acolher O Senhor Jesus Aquele que vem E hoje A palavra de Deus Particularmente o Evangelho Fala-nos de Maria Em Maria A promessa de Deus Se cumpriu Tudo aquilo que foi dito Aos patriarcas Tudo aquilo que foi dito Aos profetas Agora se cumpriu No tempo de Maria A promessa Aconteceu E transformou-se Agora em esperança Com o sim de Maria Revelou-se Definitivamente O mistério Salvífico De Deus Graças ao sim de Maria Nós ganhamos um presente de Deus Seu Filho Amado Seu Filho Amado Aquele que Ele depositou Toda a sua confiança E Ele vem Ele nos salva Ele nos resgata E nele nós podemos Sempre Começar Uma vida nova Que nós também A exemplo de Maria Tenhamos sempre Disponibilidade A Deus As vezes nós somos Disponíveis para muitas Coisas Para muitas Situações Para muitas Pessoas Mas será que nós Também Somos disponíveis Para Deus Será que nós Permitimos Que o Senhor Se revele a nós Como um dia Se revelou em Maria Será que realmente Nós temos Essa disposição Como teve Maria Para escutar O que é que Deus Dela Desejava Ela escuta A fala do anjo E o anjo lhe traz O querer de Deus O anjo lhe traz A vontade de Deus E ela escuta Ela escuta Em alguns momentos Ela entra em diálogo Com o anjo Pedindo esclarecimento Como isso vai se dar E ela vai se envolvendo No mistério de Deus Até que num momento Ela diz Sim Faça sem mim A tua vontade Ela não só Diz sim Ela não só Se coloca Disponível Para Deus Mas ela Se diminui Se confirmando Ser a serva Do Senhor Quando ela se coloca Como a serva Do Senhor Ela está anulando Totalmente O seu querer Ela está anulando Totalmente A sua vontade Eu sou tua serva E a função E a função do servo A função da serva É tão somente Obedecer Quem é o bom servo Quem é a boa serva Aquele que tão somente serve Sem indagar Sem se questionar Simplesmente Cumpre Agora Maria Não é serva De uma situação Política Maria não é serva Deste homem Maria não é serva Desta mulher Maria não é serva Desta estrutura Maria é serva De Deus Serva De Deus De mais ninguém De nenhuma outra Situação De nenhuma outra Estrutura Seja política Seja religiosa Ou cultural É escrava É serva De Deus E por causa Dessa sua disponibilidade Cumpriu-se então Nela A promessa Que outrora Havia feito Para celebrar Bem o Natal Que se aproxima Nós temos que Imitar Maria Imitar Maria No silêncio Imitar Maria Na apostolicidade Dela Que vai servir Sua prima Isabel Imitar Maria Na sua disponibilidade Para Deus Imitar Maria Nessa sua gratuidade Gratuidade E também Imitar Maria Na sua Na sua Oblatividade Mesmo ela Sendo escolhida Para ser a mãe De Jesus Do filho De Deus Ela não Se exaltou Ela não Se auto Vangladiou Ela podia ter Dito Sou a mais Importante De todas As mulheres Existentes Mas não Não fez isso Não quis Trazer Para si Não quis Ser ela Maior Do que A graça Que nela Estava acontecendo Naquele momento E diante E diante do seu sim Diante da sua Disponibilidade A sombra Do Espírito Santo Ela gerou No seu ventre Como qualquer Outra mulher O filho De Deus E ele nasceu E a alegria Se completou E nós vamos Recordar Este momento Celebrando Com Maria A alegria Do Natal Que o sim De Maria Seja o meu E o seu Que a humildade De Maria Seja a minha E também a sua Que o desejo De servir a Deus De Maria Seja também o meu Seja também o seu Assim seja Amém A luz da palavra De Deus Meditada Vamos Professar A nossa fé E ao Professar A nossa fé Vamos Confirmar Como Maria O nosso Sim A Deus Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Aos céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E de eterna Amém Elevemos Agora Ao Pai As nossas Preces Com aquela Certeza Que Ele Nos atenderá E a nossa Resposta Será Senhor Fazei-nos Portadores De vosso Reino Todos Senhor Fazei-nos Portadores De vosso Reino Ajudai Vosso Povo E vossa Igreja Inteira A acolherem Jesus Nos mais Pobres E infelizes Senhor Fazei-nos Portadores De vosso Reino Iluminai Os líderes Da igreja Para que sejam Simples Acolhedores E fiéis Senhor Fazei-nos Portadores De vosso Reino Educai-nos Nos valores Perenes De vosso Reino Livrai-nos Dos apegos E ilusões Da vida Senhor Fazei-nos Portadores De vosso Reino Dá-nos A graça Da conversão E jamais Reinem Em nosso Coração A ganância O apego E a vaidade E a vaidade Fazei-nos Portadores De vosso Reino Acolhei Senhor Deus Nossos Pedidos E fazei-nos Perseverar Na fé Na fé Na comunidade E no ensinamento De Cristo Vosso Filho Que convosco Vive E reina Para sempre Amém Podem se sentar Irmãos e irmãs Participemos Do ofertório Junto Do pão E do vinho Nós queremos Apresentar ao Senhor Nossos corações Com tudo Que temos E somos Sejamos gratos Por tudo Que recebemos Da bondade De Deus Você que está aqui No Santuário Nacional É convidado A fazer sua oferta Nos cofres Espalhados Em todo o Santuário E você Que reza conosco Nesse momento Através do Aparecido Ao Vivo Pode também Fazer a sua oferta Ligando para 0300 210 1210 E desde já Nós agradecemos A sua generosidade Cantemos Número 20 As nossas mãos Se abrem Mesmo na luta E na dor E trazem Pão e vinho Para esperar O Senhor Deus ama Os pobres E se fez pobre Também Desceu a terra E fez pousada Em Belém As nossas mãos Se elevam Se elevam Para um gesto De amor De amor Retribuir A vida Que vem Das mãos Do Senhor Deus Deus ama Deus ama Os pobres E se fez pobre E se fez pobre Também Desceu a terra E fez pousada Em Belém Em Belém E se mudou Cheio de Maria Graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Nós os louvamos Bendizemos E glorificamos Pelo mistério Da Virgem Maria Mãe de Deus Do antigo adversário Nos veio a ruína Mas do seio virginal Da filha de Sião Germinou aquele Que nos alimenta Com o pão do céu E brotaram Para todo o gênero humano A salvação E a paz Em Maria É nos dada De novo A graça Que por Eva Tínhamos perdido Em Maria Mãe de Deus Mãe de todos Os seres humanos A maternidade Livre do pecado E da morte Se abre Para uma nova vida Se grande Era a nossa culpa Bem maior Se apresenta A vossa misericórdia Em Jesus Cristo Nosso Salvador Por isso Enquanto esperamos A sua chegada Unidos aos anjos E a todos os santos Cheios de esperança E alegria Nós vos louvamos Cantando A uma só voz Santo 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 Senhor Deus Senhor Deus Do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo e fonte De toda santidade Santificai Pois estes dons Derramando sobre eles O vosso Espírito A fim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção De ação de graças Partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos E dando graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé E do amor Todas as vezes Que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos Senhor A vossa morte Enquanto esperamos A vossa vinda Celebrando pois O memorial da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Nos pedimos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos una Num só corpo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso bispo Dom Orlando Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança da ressurreição E de todos os que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Concedei-lhes ó Senhor A luz eterna Enfim nós vos pedimos Tende piedade Todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os malhos Ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Felizes somos nós todos Convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Amém. Senhor, neste pão consagrado, comunga a Teu povo faminto. Espera ansioso que venhas e tragas Tua paz, Tua luz. Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Nossa vida e nossa luz, mistério supremo de amor. Senhor, é o Teu ó de vento, Senhor. Fazem-nos amar sem medida a vida que em Ti Deus se cria. Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus, nossa vida e nossa luz. Cantemos juntos. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus, nossa vida e nossa luz. Graças e louvores se dê em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazem nosso coração semelhante ao vosso. Em pé, acompanhamos, irmãos e irmãs, a oração pós-comunhão. Eis que uma virgem conceberá e dará-los um filho e lhe porá o nome de Emmanuel. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, tendo recebido o penhor da eterna redenção, nós vos pedimos que, quanto mais se aproxima a festa da salvação, tanto mais cresça o nosso fervor para celebrar dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, voltemos nosso olhar para a imagem de Nossa Senhora. Estendendo nossas mãos, vamos renovar a nossa consagração à Rainha Padroeira do Brasil. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dê-nos a bênção, ó Mãe querida, nossa Senhora aparecida. Voltemos para o altar central, nós vamos receber a bênção nesta missa que celebramos, que essa bênção nos santifique, nos fortaleça, que essa bênção nos faça dizer sim a Deus, a exemplo de Maria. Se por meio de Adão e Eva nos veio a perdição, graças ao sim de Maria nos veio Jesus, salvador e redentor de todos nós. Somos infinitamente gratos a Deus pela pessoa de Maria. E infinitamente gratos a ela por causa do sim que ela deu, nós hoje temos a graça da salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus onipotente e misericordioso vos santifique com o esplendor do advento do Seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Durante esta vida, Deus vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. E vós, que vos alegrais com fé e devoção pela vinda, segundo a carne do nosso Redentor, sejais recompensados com o prêmio da vida eterna, quando Ele vier de novo na majestade da Sua glória. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos em paz, que o Senhor e a Santíssima Virgem Maria sempre vos acompanhem. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, agradecemos a sua presença aqui na Casa da Mãe Aparecida. Após o canto final, teremos o momento das bênçãos. Obrigado você que rezou conosco através do Aparecida ao vivo. Saudemos com alegria, Mãe de Deus e Nossa, com uma salva de palmas. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Rainha Padroeira do Brasil. Viva Jesus Cristo. Viva a Rainha Padroeira do Brasil. 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 Amém.